Beleza, já fizemos os comboios, então a gente vai agora fazer o primeiro acampamento aqui. Vamos ver, nessa região aqui a gente tem um só, dificuldade de três, aqui a gente tem um dificuldade de três, dificuldade de três também, esse aqui é chefe de matilha, então é quatro, tem um outro aqui também é três, aqui é chefe de matilha, aqui é chefe de matilha também, é, são dois chefes de matilha, quatro, quatro e quatro. Então eu vou começar por esse aqui, já vai limpar essa área toda aqui, e depois a gente vem para essa de dois e assim por diante, então vamos aqui no ninho da agralha. Aí estamos chegando no local aqui, opa. Olha lá com o Tiãozinho aqui. Ok. Come, come, crazy eyes. I read your soul has ill will for these scrotus minions. You think you only reached their fort from the bridgement, but no. You can also use zip zap line and sail down there to slay. They need a lesson in losing blood. I'm dead. I'm dead. Legal. O acesso da entrada principal é uma ponte com defesas. Facilite sua vida. Eu use a tirolesa escondida para entrar no acampamento. Informações adicionais. Há uma relíquia histórica no beco sem saída do acampamento. Alguns tanques de combustível estão suspensos por guindastes. Tá, preciso saber onde que é essa tirolesa. A maioria dos infideles falam de reconhecer as partes sagradas das grandes esquemas espirituais escondidas escondidas. Mas eu reconheço o seu escrapo como um único tesouro. Pode ser um problema. oh Street dos Aarcalino 1980 Hohoho. Você não se enfriou com um Lorde o Saint de Brasse! Meu interessantíssimo pai Ó estou reforo. É uma alegria konnteira xavada! Bom, vou ter que dar uma olhada em volta, né? Deixa eu ver se eu vim por aqui, se tem alguma tirolesa pra cá. Vamos lá. Opa. Nossa, o carro ficou mole demais. Mas ainda não tô acostumado com o bom de dirigir esse tal. Vamos ver aqui se tem como eu entrar por aqui. Já entrei aqui, ó. Aparentemente é por aqui sim. Ah, tirolesa escondida é essa aqui. Au! Caramba, ele me acerta daqui. Ô, louco. Caramba, onde tem outro atirador? Se lascaram aí, galera. Ah, o atirador tá lá... Nossa, me lasquei demais. Deixa eu ver. Não, acho que aqui tá de boa. Vai, sobe aí, Max. Au! Entrei no... Entrei na zoeira mesmo aqui. Não sei nem como... Como faz aqui, mas... Au! Vamos correr pra cá aqui pra ele não... Pegar minha vista aqui. Nossa, conta negada. Au! Nossa, tá se lascando demais, se lascando demais. Au! Au! Eu tô batendo, hein? Caramba! Pronto. Sai do sniper aqui que ele vai me... Parar de ser besta. Tá? O silêncio vai me derrubar. Ah, o sniper tá conseguindo me ver aqui, ó. Vou pegar esse tanque aqui. Soltar aqui. Devia ter matado o sniper Beleza Um já foi aqui Desarmar aqui Comer umas larvinhas, né? Faz bem Ou não, né? Sei que é proteína pura isso aí, mas Tá muito bom assim, né? Olha, tem um símbolo de escrotos aqui Mas dá pra subir e pegar Eu acho Dá? Dá sim Sightão Aqui não tem nada Aqui tem sucatinha Deixa eu ver Seis tanques Selic histórica 1 Insígnia 2 Sucata 9 Ok Opa Me viram da onde esses caras loucos de linguiça? Hum, tá Bom, deixa eu ver o que tem pra cá primeiro Eu fico zanzando e não vejo nada Aqui tem tanque Não pega Tem que trazer Gasolina pra cá Ainda bem que eu salvei uma lá daquele Opa Opa, tem coisa pra pegar aqui Vamos lá, Max Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Logar errado Aqui Não Não Beleza Deixa eu ver se aqui Ah, relíquia aqui Nossa senhora Ned Preciso disto na primeira página A legenda deve dizer Conforme a crise se alastra As pessoas nas cidades fazem qualquer coisa para sobreviver A demanda por carne de gatos, cães e pombos Aumenta os preços dos mercados no centro da cidade Luxurais Bizarra Ah, tinha gasolina infinita aqui, hein Tá bom Acontece, né Subir aqui Mais sucata aqui Posso esquecer daquele símbolozinho que tá pra lá, hein Opa Seis de nove Faltam três Apenas Vai ter treta aqui, é Tá bom Nossa, o cara se enterrou Peraí, quem é o próximo? Nossa, ele soltou na fúria o negócio Nossa senhora Imagina um cara que vai ter uma dor absurda Nossa, se lasca demais Nossa, essa treta tá insana, hein Oh, oh Não se intromete não, hein Nossa, tomou um cara que tá com a chuva, hein Nossa, esse aqui Nossa, esse aí consertou Nossa, outro que teve uma operação aqui de coluna de graça Ai não Ufa Uh, ufa Cadê seu escudo agora, seu safado? Ah, nossa senhora Esse aí nunca mais pode se apoiar Clavícula foi pro saco O que você disse, você só me deixou ir, então? Que deixou-me ir aqui? Tá achando que aqui é o que? Turma da Mônica? Você vai cair e se lascar inteiro Aí, sniper Aqui Ah, aquele lugar lá Entrar na butuca, assim, é da hora Mas eu acho muito louco desarmar as coisas antes de entrar, assim Tipo Parece que faz o trabalho completo aqui Aqui eu tenho que ficar me desviando de Que eu tenho que ficar desviando de Pessoa Tenho que ficar desviando das balas perdidas aqui Não é legal, não Já já eu vou pra cá Vou querer ver uns lugares que eu passei aqui direto Aqui, onde que é aqui? Ah, aqui é onde que tava Ah, aqui é onde que tava o coiso aqui Por isso que a galera ficou gritando Porque tem passagem pra cá Entendi Então deixa eu subir aquela escadinha lá Que eu acho que eu passei pra um lugar que eu não fui E daí a gente já continuou o percurso aqui Bom Vim pra cá Eu fui pra aquele lado aqui e não vim pra cá Aqui munição Ah, ó Uma insígnia dos flouros Insígnia Sucata Ok Deixa eu ver Beleza, agora só faltam os tanques Aparentemente vai ter um pra cá Parece que tá aqui pra frente Vamos ver Tá embaixo de mim Não, tá pra cá Isso aqui, isso aqui não parece ser muito não, hein Mas, deixa eu ver Nossa É, era É bom ir olhando no mapa isso aqui Faltam três Todas mais pra frente Sniper Vamos lá Aqui mais um Ó O Max todo boladão E as outras duas estão aqui Suavíssimo Nossa senhora Muito bom Muito bom mesmo Ninho da gralha Virou paçoca Ah, o que que o Tia 1 via lá, gente, né Toda ameaça em 1 É a região de Teitório de Gudgash Tinha um lugar lá que tinha Coisa infinita Será que os snipers já eram? Já, eu acho que sim É, já não tô mais lá Tinha combustível infinito Eu vou pegar pro carro Pra colocar de reserva, né Na verdade Porque eu fui e já recarreguei no forte Aqui Beleza Vamos lá pra entrada Alguém gritando fortemente aqui Como se não houvesse o amanhã Deixa eu ver se eu consigo saltar daqui Por outro lado Eu acho que eu não consigo Ai, consigo Meio na gambi Mas deu, né Então uns carrinhos aqui Que não importa nada Isso aí Deixa eu chamar o Tia 1 lá Ah, que bom, hein Vou descer aí como Deixa eu ir mais pra frente aqui Pra ele se teleportar Caramba, você é meio inútil, hein Ah, agora vai dar Ele se teleporta magicamente Ok Agora vamos para o próximo Na passada no No território de Gudgash aqui E daí já ir pro próximo Acampamento E daí já ir pro próximo